Ô João Gimenez, é triste a história porque nós falávamos de um casal que havia aplicado golpes em muitas pessoas aqui na região metropolitana, inclusive com uma reportagem exclusiva. Depois dessa matéria, nós tentamos identificar os dois, localizar os dois, melhor dizendo, mas não conseguimos. E agora vem a notícia. Quem foi que tirou a vida deste homem e dessa mulher essa noite, hein? Aqui na Grande Curitiba. Porque inimigos, João, eles tinham muitos, hein? É, ao mínimo muitos desafetos, vamos chamar assim, porque foi o Tribuna da Massa que denunciou com várias vítimas que nos procuraram este casal, né? Vanderlei do Amaral e a Mônica Vidal. Eles tinham, mantinham uma empresa aqui no município de Fazenda Rio Grande, uma empresa que prestava serviços a residências e até mesmo a outras empresas. Eles faziam calhas, né? Mas a denúncia de várias pessoas, dezenas de pessoas, era de que o casal, nesta empresa, recebia o dinheiro para o serviço contratado, não fazia o serviço e quando os clientes iriam cobrar, eram até mesmo ameaçados por eles, né? E eles não devolviam o dinheiro, ficavam. Era uma espécie de golpe, um estelionato, né? Cometido por eles. Depois que o Tribuna da Massa mostrou uma reportagem aqui, denunciando com várias pessoas que tiveram prejuízos enormes, muito grandes, o casal simplesmente desapareceu. Porém, eles foram localizados ontem à tarde. Sabe por quê? Porque, infelizmente, foram mortos, assassinados a tiros. Ontem à tarde, uma pessoa encontrou o casal sem vida dentro da residência, em Agudos do Sul. Depois das denúncias, eles fugiram, mudando para Agudos do Sul. Mudaram recentemente. Agora, o detalhe, Passaia, o casal foi encontrado ontem, terça-feira, mas foram mortos no domingo. Vizinhos disseram que escutaram vários tiros na casa, mas somente ontem que os corpos foram localizados. Os vizinhos ainda afirmaram para a polícia que pensaram se tratar de fogos de artifício, mas de fogos de artifício não tinha nada. O casal foi executado dentro da própria casa. Alguém localizou este casal e o matou. Matou o homem e matou a mulher também. Nós viemos conversar com o delegado responsável, tanto pelo inquérito de estelionato de golpes, agora também pelo inquérito de duplo assassinato. Ademair Braga, o delegado de Fazenda Rio Grande, falou sobre este caso conosco. Esse casal identificado, conhecido já do setor policial, principalmente aqui da delegacia do município, não é? É, nós tivemos já o registro de vários boletins de ocorrência, inclusive após a veiculação de matéria jornalística, mencionando aí os golpes que vinham sendo por eles aplicados, quando foi veiculado através do programa de vocês. As pessoas passaram aí a tomar conhecimento de que os golpes vinham sendo por eles aplicados, o que permitiu, inclusive, que a polícia fomentasse e agisse com mais energia contra essas pessoas, de forma que os inquéritos foram instaurados, eles foram intimados, compareceram, pressaram aqui os esclarecimentos, foram interrogados, quando então aí, em virtude da pandemia, alguns interrogatórios tiveram que ser adiados, em virtude até mesmo do afastamento de alguns servidores. Infelizmente, na tarde de ontem, nós tivemos aí o desfecho que não era o pretendido. Segundo a perícia, esse casal foi assassinado no domingo, o que demonstra aí que essas pessoas podem ter sido vítimas em decorrência desse golpe que eles vinham aplicando. O principal motivo e a linha de direção acerca dessa investigação, nós passamos e traçamos, é essa. Nós podemos notar, inclusive, que a mudança desse casal de Fazenda Rio Grande para a cidade de Agudos foi recente, o que demonstra, inclusive, que eles estavam fugindo dos possíveis credores, até mesmo pelas constantes ameaças que eles vinham sofrendo aqui na cidade de Fazenda Rio Grande. E haviam vários credores, muitas pessoas que foram prejudicadas financeiramente por este casal. Por isso, como disse bem o delegado, a primeira linha de investigação a ser seguida pela polícia será esta, a motivação. Com certeza, o estelionato e os golpes. Mas o próprio delegado Ademair Braga pede ajuda agora da população para identificar o assassino ou até mesmo os assassinos. É importante agora a participação da população, mesmo, nós sabemos aí, que as ações deles não eram as mais elogiáveis, mas tem que se entender que o método e o meio correto de cobrança numa sociedade hordeira não é a execução da vida dessas pessoas que não cumprem o combinado ou que vivem de aplicar golpes. O método é a busca da justiça através do poder judiciário, através do exercício da força policial, no método legal. Então, pode-se denunciar através do 181, diz que a denúncia está aí, para receber as denúncias, inclusive com relação aos fatos de quem tenha conhecimento para poder auxiliar a polícia nas investigações. Está aí, Passaia. Os corpos de Vanderlei e Mônica foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba. Por mais que eles respondiam por várias acusações, o bem disso o delegado não é assassinando, não é com mortes que se resolve a questão, e sim na justiça. Quem tiver alguma informação, entre em contato de forma anônima com a delegacia de Fazenda Rio Grande. Passaia. Ok, João. Muito obrigado.